Olá e bem-vindo! Obrigado por dedicar seu tempo para assistir nossa apresentação. Este é um guia rápido sobre como acessar e usar nossas apresentações HumanBot em vários idiomas com relativa facilidade. As capturas de tela a seguir ajudarão você a aproveitar ao máximo nosso sistema fácil de usar. Iniciando o HumanBot Dependendo das configurações do seu dispositivo e navegador, nosso HumanBot pode iniciar quando estiver minimizado, conforme mostrado pela seta. Basta clicar ou tocar nele e ele será aberto em visualização completa. Iniciando a fala e mudando o idioma Depois de aberto, você verá algo assim. Alternativamente, ele pode abrir diretamente assim. Novamente, dependendo do seu dispositivo e sistema, você poderá ver um botão Play no apresentador. Nesse caso, clique ou toque no botão Play para começar a ouvir. Caso contrário, o apresentador começará a falar automaticamente. O HumanBot tentará detectar o seu país e iniciará automaticamente com o idioma padrão desse país. Você também pode alterar o idioma manualmente clicando ou tocando na imagem da bandeira mostrada pela seta. Selecionando o idioma desejado. Clicar na bandeira abre uma lista suspensa onde você pode rolar e selecionar o idioma desejado. Atualmente, existem 28 idiomas para escolher. Depois de clicar ou tocar no idioma desejado, levará apenas alguns segundos para que o idioma seja atualizado e o apresentador comece a falar nesse idioma. É hora de experimentar você mesmo. Para interagir com o nosso HumanBot, você pode digitar o que for necessário, ou simplesmente dizer. Se quiser usar a fala, pressione e segure o ícone do microfone mostrado pela seta. Segure até terminar de dizer o que deseja e depois solte. Isso é tudo. Agora é hora de você experimentar na prática. Clique ou toque no link na descrição agora. Clique ou toque no link na descrição. Clique ou toque no link na descrição. Clique ou toque no link na descrição. Clique ou toque no link na descrição.